Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, continua na saga do vídeo de ontem, bem. Hoje, galera, eu acabei encontrando bastante base boot aqui, galera, já coloquei cama nelas lá. E eu vou mostrar no mapa aqui, tropa, cada uma delas pra vocês, tá bom? Tiro um print aí, tropa, da tela pra você saber exatamente o local do mapa que essas base boot aparecem, tá? Base boot que você às vezes nem sabe o que é. Às vezes você acha que é uma base de um player ou aquelas basezinhas que o cara faz no início do servidor, né, tropa? A missãozinha, né? Pra poder pegar a vida extra. Enfim, galera, revergar as coisas ali, né? Esse tipo de base, galera, tem muita, mas muita base dessas mesmo. E ela é muito boa a pegar porque geralmente vem explosivo, né, explosivo não. Vem steel, né, tropa? 200 steel. Isso vai te ajudar bastante no início do servidor, galera. E eu tô aqui no primeiro dia do servidor ainda, tá? Então esse tipo de base boot vai te ajudar bastante, tropa. Eu vou trazer esse modelo de base pra vocês, quer dizer, vou trazer esses locais de base boot pra vocês agora, bem. Eu vou indo ali na Bandit Camp, né, tropa? Vou fazer a saída de cartão rapidinho. Tem um cartãozinho aqui, tem que pegar o mais rápido possível. Porque se demorar um segundo, você chega aqui e alguém já pegou. Se você falar em alguém já pegou, tem alguém raidando. Tem um cartãozinho azul, tem cartão roxo dentro, boa. Prontinho, galera, é isso aí. Vamos ver se tem alguma coisa boa. Eu não vou nem pegar pra levar pra base, senão tem que ficar andando aqui lá. Ah, dá pra pegar isso aqui pra triturar, né, tropa? Tem um engrenagem pra fazer carro. Apesar que tá difícil achar chassi de carro também, né, tropa? Tá complicado. Vou pegar minhas armas que eu tinha dropado antes. Vamos lá, galera. Primeira base boot, então. Acelera, Pratinovski. Vamos lá buscar antes que alguém pega, bem. Então, galera, olha só. Aqui é a primeira base boot, tá bom? Lembrando, Pratinho, isso daqui não é uma base de player, tá, galera? Não é uma base de player. Olha só, ela fica embaixo do Frozen ali, ó. Na curvinha, tá vendo essa curvinha ali, tropa? É só você marcar mais ou menos essa curvinha. Para o vídeo ali, galera. Volta o vídeo ali, para o vídeo e tira um print, tá? Quando você... Olha aqui, ó. Você vê um gabinete desse, uma base aberta dessa. E você pensa na hora. Ah, eu não vou radar isso aqui não, né? Base boot não. É base de alguém. Isso aqui é aquelas bases que alguém entra no servidor e faz a missãozinha pra pegar a vida extra. E não, galera. É uma base boot. Tá, olha ali, ó. Vem couro, vem pano, peça. Se for no servidor FURIA ou LOD, vem 1k de peça. Essa aqui eu tô no servidor FURIA, lá, ó. 1k de peça, 500 combustível, 200 de steel, 4k de ferro, 300 de pano, 300 de couro. Se eu não me engano, dá quase 20k de... Dá mais de 20k. Dá 40k, eu acho, de madeira. É... Uns 30k de pedra. Então, galera. Imagina você entrar no servidor e pegar uma base dessa. Você tá full, tropa, Atina. Você tá full do full. Aqui, ó. Outra base boot, ó. Olha o local que ela fica, ó. Tá vendo? Bem na curvinha ali do long ply, onde você vai pra... É... Abandonete de center, lá, ó. Só que lembrando, galera. Aqui nesse local é um dos locais onde nasce 3 base boot. Tem essa ali. Tem uma base pirâmide que nasce aqui. E bem ali, ó. Tem uma outra quadradinha, igual essa daqui, só que de madeira. Então, só nesse local aqui tem 3 base boot. Vocês podem ver que ela tá quase quebrando. Então, essa base boot aqui já tem muito tempo que ela apareceu. E ninguém raidou. Por quê? Porque o cara chega aqui, vê a base decay. Um quadradinho desse cara. Ah, isso aqui é a base de break que todo o servidor não vou raidar, não, porque não tem loot. E olha só. Eu bato o olho, eu já sei. Então, a árvore dentro da base boot... Troca, opa, opa. Vamos! Olha lá, ó. Uma árvore dentro da base boot. Lembra que eu falei pra vocês? Que a melhor forma de você ver que é uma base boot ou não, é porque as bases boot geralmente, ela é feita em cima de alguma coisa que não pode construir. Por exemplo, aquelas outras duas bases que eu falei pra vocês que nascem aqui nesse mesmo local, elas ficam dentro daqueles pneus lá, galera, ó. Daqueles negócios dos galão. O galão fica dentro da base. Então, você olha aqui dali, você já sabe que é uma base boot. Por quê? Porque não tem como você construir em cima de uma árvore, por exemplo, ou em cima de um pneu daquilo ali, né? Em cima de galão. Não tem como. Então, se você ver uma base que tem alguma árvore dentro, ou uma pedra dentro da base, metade pra dentro, metade pra fora, pode ter certeza. É uma base boot. Então, pode raidar que você vai pegar muito loot. E essa aqui, ó. Não precisaria ter raidado. Já ia cair decay, né? Só que eu não vou ficar esperando, né, trofa? Pode ser que passe alguma inveja. Alguém que se desperta, assim como o Alpha, né, bem? Vai pegar a base boot pra ele. A gente acha uma outra ali também, que eu tinha esquecido. Agora eu esqueci o local dela. Bom, galera, acabei esquecendo o local da outra base. Eu tinha colocado a cama, mas eu acho que alguém quebrou a cama, trofa. Mas depois eu vou lá de novo. Acabei encontrando um jipinho ali também. Aproveitei e peguei o jipinho. Esse jip aí, galera, geralmente eles aparecem quando dá 24 horas do servidor, tá? Quando vira a trade zone lá, trofa. Quando vira a Venter Famas, aí já aparecem esses carros também. Elas ficam geralmente na esquina, tá? Naqueles zíperos, né? Onde encontram uma estrada com a outra. E isso aparece ali, ó. Já veio C4, tá vendo? Primeira sala roxa já veio C4, ó. Acabou de mudar a trade zone, ó. Meu amigo, só... Ó, chassi de carro, boa. Vou chegar na barra e fazer o nosso carrinho já, galera. Ó, forja grande. Será que eu não uso forja grande? Não sei porquê, tropa. Esse dia agora atrás eu fiz uma base com forja grande. Usei três. Uma pra queimar ferro, a outra pra queimar sufum e a outra pra queimar madeira, carvão. Eu quebrei e coloquei tudo forja pequeno, tropa. Não vale a pena, galera. Não vale a pena. Opa! Vou fazer a sala azul aqui de novo, galera, porque tem outro cartão roxo dentro. E também agora compensa, galera. Mesmo que não esteja cartão roxo na sala azul, compensa você fazer, depois que mudou a trade zone. Então aqui você pode vir em arma boa também, galera, na caixa de arma verde. Não nessa daqui. Essa aqui é a caixa de arma ruim. Aquelas verdinhas fracas. Ah, galera, a dica que eu passei pra vocês, ó. Vai lá, quebra a caixa e volta. Não pega o luxo. Depois você vai lá e pega o luxo. Ah, não tem caixa... Ah, tem aqui, ó. A caixa de arma que eu falei, ó. Mas no meu caso não vou fazer não, galera, porque não tem o cartão roxo dentro. Compensa, galera, fazer, tá? Porque aquela caixa verde de arma ali pode vir arma boa, pode vir dinamite também, pode vir C4, essas coisas assim, galera. Só que no meu caso não vou fazer não, porque tô com pressa, né, galera. Tem que começar a raidar o mais rápido possível. Forja desligando também, ó. Tá vendo? Isso é algo que não pode acontecer, galera. Forja desligar. Jamais pode acontecer isso. De forma alguma. Não tá o máximo possível aqui, galera. Deu quase um baú já de sulfura. Colocar isso aqui pra queimar aqui. Isso aqui eu coloco aqui. Só até eu ir ali... Colocar as polvas pra arrumar ali no tropa. Depois eu já volto aqui e coloco de novo. Lembra que eu já mudei a minha base de lugar, tá, galera? Aqui eu já tô na minha base normal mesmo. Aquela basinha que eu falei pra vocês, né, galera? Lembra da base pirâmide, ó? Os caras vêm aqui pra quebrar uma parede quando eu tava construindo a base ainda. Os platinhos desgramados. Olha aí, ó. Ah, filho da mãe. Raidaram o teto aqui. Eu nem tinha visto, ó. Coitado, pra gente não achou que a base tava de pedra pra gente. Que isso, bem? Raio do teto aí, ó. Tem mais seis tetos pra baixo desse. Não, mais cinco, né? Tem seis teto. É seis com esse. Pra baixo daquele teto de estilo ali tem mais cinco ainda. Tá cansado. Baianinho, vamos acordar, bem. Vamos construir a base de volta. E agora eu tenho que achar a base de quem que me raidou aqui, né, galera? Quem veio aqui colocar a bomba. Raidou não, né? Quebrou as parede, né, tropa? Tem gente que é tão... É... Atrasado no last land que o cara vem e raida uma parede. Vai, eu raidei o alfa. O cara raidou uma parede, uma porta e fala que raidou. Ele não faz... Não tem noção de raide. Não faz nem o dedo do que que é um raide. Tem a tentativa de raide, né, galera? Quando você tenta raidar o cara... Às vezes você até raida o gabinete, mas você perdeu, o cara te matou, colocou o gabinete dele de volta. Você não raidou. Pra raidar você tem que huipar a base. Como diz o ditado, o último sobreviver, né, tropa? Tem muita gente que é desprovido de inteligência, né? Aí o cara não consegue ter inteligência pra saber o que que é um raid. Literalmente desprovido de inteligência. O raid pra ti, né? Você raidar uma base. No caso do leste, é você raidar uma base e pegar o gabinete e huipar a base. E chama-se raid. Quando você não pega o gabinete e não huipa a base, você não raidou. Você tentou raidar. Ou se você só quebrou umas paredes, não é raid, nem tentativa de raid. Você foi lá e quebrou umas bases. Imagina você falar que raidou uma pessoa e vai lá e raidou uma parede. Vai lá e quebra uma parede de madeira. Ah, raidei. Aí pronto. Pode quitar do servidor, cara. Raidei uma porta de madeira sua. Pode quitar. Já te raidei, já. Você não tem mais loot. Não faz sentido nenhum, né, tropa? A não ser que você tenha minhoca na cabeça, no lugar do cérebro, né, bem? Mas se você tiver um pouquinho mínimo que seja inteligência pra Tinovski, você sabe que pra raidar uma base, você tem que huipar a base, né, bem? A não ser que seja outros jogos, né, tropa? Tipo o Rust, o Project Evo também, que é de celular, mas não tem como huipar a base. Mas raidar é você abrir a base no meio e pegar o loot. Deixa eu pegar aqui. Tem um raçadorzinho. Tem que pegar mais desse raçadorzinho aí, galera. Nossa senhora, vai demorar demais fabricar essas pólvora aqui, tropa. Caramba, bolas. Acho que vou trazer minha outra conta, galera. Enquanto a outra conta fica aqui fabricando pólvora, ó, vai dar 10, 15, vai dar quase 30k de pólvora aqui, tropa. Disse que tem mais sulfuro queimando. Você viu tanto sulfuro que tem queimando lá, né, galera? E a base ainda tem que huipar pelo gabinete, ó. Falta 960, caramba, bolas. Tem 87 só. Falta 960 pra huipar de... pra steel, tropa. Meu amigo. É isso aí, Gleip. Vocês veem a minha basezinha, ó. É 6 paredes, viu, tropa? Pra chegar nesse loot aí, ó. Ou então você raid a fundação, né? Só que se você raidar... É 5 paredes, na verdade. Se você raidar 5 paredes de steel, você vai gastar mais de 50 dinamites, né? É C4, né, tropa? Mais de 60 de C4. E pra você raidar uma fundação de steel, é 60 C4. 50, eu acho. Então vai ficar elas por elas. E tem no blue print também aqui, ó. Mas eu vou trazer... Eu acho que eu já até trouxe um vídeo pra vocês, né, tropa? Falando como que constrói essa base. E olha só pra vocês verem, galera. A base é muito bonita, ó. No caso, as forjas eu deixo separado, ó. Tá vendo? Eu deixo as forjas no jarvãozinho separado. E aqui é o encho de luz. Dá pra você colocar 4 forjas grandes aqui dentro. Também, tá? Mas eu prefiro usar a forja pequena. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa seu like no vídeo. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Foi! Amanhã tem raio dentro de nós. Tá vendo um tanto de pó, né? Amanhã tem bomba, bem. Amanhã alguém vai pra praia. Valeu!